E meu fuzil tá destrapado, cheiro de taburador furado Cheiro de penil quebado, cheiro de penil quebado De taburador furado, se não me forrado Eu quero uma atenção do lado, nem tirando o meu olho Cheiro de penil quebado, cheiro de penil quebado Cheiro de penil quebado, cheiro de penil quebado De taburador furado, se não me forrado Eu quero uma atenção do lado, nem tirando o meu olho Cheiro de penil quebado